Os GT1Lives gravando com o Mi A2 em resolução 4K Mi A2 Android Pures na Snapdragon 660 Conta com um par de sensor Sony O sensor 486 é de 12 megapixels, tem abertura f1.75 E o sensor Sony IMX376 tem abertura também f1.75 São aberturas consideradas grandes Aberturas grandes para entrar bastante luz E gravar melhor, tirar melhores fotos em ambiente fechado como este A câmera frontal possui também o sensor IMX376 Mas abertura de f2.2 No unboxing nós falamos desses sensores 4K é outra coisa Vamos dar uma voltinha para ver a estabilização Estou segurando na mão mesmo Vamos ver aqui como ele foca Se tem o foco rapidinho A acuidade de cores também Hoje eu não estou fazendo com outro smartphone Poderia fazer com outro smartphone Mas optei por gravar em 4K E subir direto para o YouTube Para a gente ter uma ideia mesmo Vou subir dois vídeos Esse e um com a câmera frontal Para não ter nenhuma perda Não vou usar nem edição de vídeo nenhum Vou subir direto Vamos dar uma voltinha aqui para ver Num ambiente aberto Se melhora um pouco Aí dá para vocês verem a estabilização O áudio também Agora são 5 horas da tarde Já estamos com o tempo nublado em Santos Dei um toque na tela Ele ganhou cor Olha lá Quando eu toco na tela Ele ganha um pouquinho de Mas depois abaixa Estão dando uma velocidade Bem considerável Se tocar na tela Ganha em brilho Estou gostando Se eu toco na tela Ganha em brilho Já estamos com 2 minutos E 30 minutos Já De vídeo Vamos só fazer um testezinho De foco Escolher aqui Acho que pode ser ali Vamos ver a câmera aqui Normalmente os celulares Pessoal 4K Não tem estabilização Nem digital Ele não focou muito bem aqui não Tudo bem que já está de tardezinha Mas agora sim Pegando bem de frente Tentei tirar o máximo Agora sim Tocando na tela Vamos ver Sem tocar na tela agora Vamos ver como é que ele trabalha o foco Tá focando Muito escuro para ele focar aqui fora Se eu tocar na tela Ele foca Foco automático do 4K Ainda não está muito bom não Agora pegou Agora está indo Vamos ver se foca de perto O foco ainda está meio lento Lembrando que não utiliza o aplicativo Nem da Xiaomi Nem da Google Ele utiliza o aplicativo alternativo Se eu tocar Eu acho que ele foca Olha lá Se tocar focou Olha lá Se tocar focou Mas ele não está com foco automático não No 4K Ele está demorando para focar Tentar sem tocar na tela Talvez seja um pouco Porque eu estou no âmbito Vamos ver aqui É o foco Primeiro plano dele Tem que tocar mesmo pessoal Pelo menos a tardezinha Para focar tem que tocar na tela Bom Isso não chega a ser um problema Mas é bom saber Normalmente em baixa luz Os smartphones não conseguem nem focar direito 5 e meia da tarde quase Ok Deixa o like aí Se inscreve Não custa nada Nos ajude a fazer esse trabalho voluntário Algo cada vez mais profissional Obrigado por estarem com a gente Já vou fazer o teste Com a selfie Que só grava em Full HD Um abraço Até mais Obrigado por estarem com a selfie Obrigado por estarem com a selfie